DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eita mina doida, eita mina doida Daí na madrugada ela pede pra pôr na boca Eita mina doida, eita mina doida Daí na madrugada ela pede pra pôr na boca Já sai com suas amigas pra curtir o baile funk E a meia noite a putaria é constante A novinha encosta com seu jeito delicado Interessante, interessante Hoje que eu ponho no grelo da putiane Interessante, interessante Hoje que eu ponho no grelo da putiane Eita mina doida, eita mina doida Daí na madrugada ela pede pra pôr na boca Eita mina doida, eita mina doida Daí na madrugada ela pede pra pôr na boca Eita mina doida, eita mina doida Daí na madrugada ela pede pra pôr na boca Já sai com suas amigas pra curtir o baile funk E a meia noite E a meia noite a putaria é constante A novinha encosta com seu jeito delicado Interessante, interessante Hoje que eu ponho no grelo da putiane Interessante, interessante Hoje que eu ponho no grelo da putiane Eita mina doida, eita mina doida Daí na madrugada ela pede pra pôr na boca Eita mina doida, eita mina doida Ela senta e levanta em cima da minha rola Eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu Obrigado.